A carreata que saiu do povoado Santo Antônio dos Vieiras percorreu a M.A., passando por algumas outras comunidades. A primeira parada dos manifestantes foi em frente à casa de eventos onde o jovem Paulo César, de 20 anos, foi assassinado no último dia 11 de dezembro de 2020, ao sair de um show. O principal suspeito é o segurança, identificado como Denis. Dias após o crime, o segurança se apresentou na delegacia e disse que a arma teria disparado acidentalmente. Por não acreditarem nessa versão, é que amigos e familiares da vítima fizeram esta manifestação pelas ruas de São Luiz Gonzaga do Maranhão. O que eu tenho a dizer é que falta boa vontade. Falta boa vontade, falta bom senso. O juiz já está com o pedido de prisão em mãos e eu não entendo por que cargas d'água ele ainda não autorizou essa prisão. Então, falta boa vontade do promotor, falta boa vontade do juiz, só não falta boa vontade nossa. Porque enquanto eles não autorizarem essa prisão, nós vamos estar manifestando. E eu agora faço uma pergunta ao senhor juiz, ao senhor promotor, por que é tão difícil colocar bandido na cadeia neste país? Nós já temos prova suficiente para colocarmos este assassino na cadeia e eles ainda não fizeram. Então, a boa vontade falta da parte dele e nós vamos continuar manifestando. Enquanto ele não for para a cadeia, nós não vamos parar de manifestar. Moradores da cidade relembraram outras mortes que até hoje os autores não foram punidos. Foi um crime bárbaro. Ele chegar e matar um rapaz sem fazer nada, aqui precisa de justiça. A família estava certinha. Mataram um aqui na correda e não teve nada, a carinha seca. Mataram meu irmão e não teve nada, que é injustiça. Isso não aconteceu de injustiça. O rapazinho, o rapaz está certo, a mãe está sofrendo. O povo do Brasil está feita de justiça. Então, por isso, é certinho. A comunidade se manifestar e não tomou por, pedir justiça para o rapaz ser de prisão. Isso aí. E aí a situação é complicada, né? É complicada demais. É uma justiça de ser desganzada. Mataram alguém, mataram um aqui no... Mataram um, não teve justiça. Está aqui solto, tudo solto aqui no meio da comunidade. Está fazendo justiça em São Luiz Gonzaga. Até agora, parentes e amigos do jovem Paulo César esperam uma decisão sair aqui do fórum da cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão. Se até quinta-feira dessa semana o suspeito do crime não for preso, de acordo com a família, eles vão interditar a BR-316 como forma de protesto. Nós vamos esperar a segunda, terça e quarta. Se ele não for preso, nós vamos fechar a BR. E vamos exigir a presença da TV de São Luiz e exigir um posicionamento do Ministério Público para a gente poder liberar a BR. O que não pode é ficarmos de braço cruzado, enquanto uma comunidade inteira, não digo só uma comunidade inteira, mas uma região inteira sofre a ausência e a perca de um jovem e nada é feito por isso. O protesto encerrou em frente ao fórum da cidade. Justiça! Justiça! Mais não! Justiça! 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 Justiça!